Estamos aqui em Jandai do Sul, um dia muito triste, um momento muito duro, junto com o prefeito Alves, nessa tragédia que se abateu sobre o município e toda a região. Em nome do governo do estado do Paraná, o governador de exercício da SIPiano, nosso governador Ratinho Júnior, a quem nós já comunicamos lá no Japão sobre essa tragédia, temos que ser solidários. Em momentos de profunda tristeza, conseguimos acessar todo tipo de socorro rapidamente, inclusive o resgate aéreo chegou rapidamente. Tudo que poderia ser feito, foi feito, está sendo feito. Mas o principal agora é dizer da nossa solidariedade, do nosso coração também dilacerado por essa tragédia, e dizer que o governo do estado do Paraná está junto com os corações aqui de Jandai do Sul, para que nós possamos trazer algum conforto a todas essas famílias que estão imutadas nesse momento. Não é, prefeito? Obrigado, César, secretário de saúde. Nós agradecemos. Desde o primeiro momento, gente, foi uma força de tarefa. Os municípios vizinhos, os prefeitos vizinhos, as prefeitas vizinhas, mandando todo o suporte médico, de enfermagem. Nós tivemos o suporte de vários prefeitos e do governo do estado, do bombeiro, da defesa civil, enfim. O primeiro momento foi socorrer as vítimas dessa tragédia, e agora nós estamos dando todo o suporte para o paciente social, para o psicólogo, para as famílias das vítimas, para os óbitos que nós tivemos, enfim. Estamos dando todo o suporte.